Remoto o presidente dessa comissão, o deputado Busco, também remotamente o deputado Celinho Citrocel e aqui presente conosco o deputado Charles Santos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Pelo deputado Busco, projetos de leis números 1.424 de 2020, 2.730, 3.180 e 3.297 de 2021, 3.506 e 3.574 de 2022, 1.61 de 2019, 3.127 de 2021 e 3.621 de 2022. Pelo deputado Cristiano Suveira, projetos de leis números 5.117 de 2018 e 2.268 de 2020. Deputado Mauro Tramonte, os projetos de leis números 3.268 e 2.643 de 2021 e 3.556 de 2022. Deputado Professor Irineu, projetos de leis números 3.038 e 3.322 de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 161 de 2019, em turno único, institui o dia estadual do quadrilheiro Junino. Autor, deputada Ana Paula Sequeira. Relator, deputado Busco. Dago, relator, se está pronto para emitir seu parecer. Sim, presidente. Cristiano Suveira, que ora preside essa nossa reunião da cultura, declaro estar pronto para emitir o parecer sobre o projeto de lei 161. Obrigado, deputado. O senhor tem a palavra para emitir seu parecer. Ok. Inicialmente, eu quero agradecer a vossa excelência, o deputado Cristiano Suveira, por estar aí conduzindo, presidindo esta nossa reunião extraordinária da Comissão de Cultura, para apreciarmos aqui matérias importantes de autoria de vários deputados desta Casa. E, através de você, eu quero cumprimentar todos os demais deputados presentes, e também aqueles que estão nos acompanhando aí de forma remota, assim como eu. e gostaria de deixar aqui, deputado Cristiano Suveira, uma justificativa, por não ter participado da reunião extraordinária hoje, das 10 horas, que ocorreu às 10 horas, onde foram apreciadas várias matérias, porque eu me encontro aqui em Uberaba, um hospital que passou por um procedimento aqui, em virtude de uma fratura no fêmur, e, por isso, eu não consegui participar mesmo de forma remota, por estar no centro cirúrgico. Então, por isso, fica aí o injustificativo de não ter participado da votação dos projetos que foram apreciados na sessão de hoje, das 10 horas extraordinárias. Presidente, passo a emitir, então, e aparecer para o turno único do projeto de lei 161-2019 da Comissão de Cultura. De autoria da deputada Ana Paula Sequeira, o projeto de lei em análise visa instituir o dia estadual do quadrilheiro Junino. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto da forma apresentada. Cabe a nós agora emitir o parecer quanto ao número nos termos, quanto ao mérito nos termos do artigo 190, combinado com o artigo 102, parágrafo 17 do Regimento Interno. A proposição em epígrafo tem como objetivo instituir o dia estadual do quadrilheiro Junino, definido que homenageiam anualmente no dia 1º de junho. Em sua análise plenar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto cumpriu os requisitos estabelecidos pela Lei nº 22.858 de 1º de 2018, que fixa critério para a instituição da data comemorativa estadual e estabelece que a instituição deverá obedecer ao critério de alta significação para segmentos profissionais, polícias culturais e éticos envolvidos no tema. consideramos importante ressaltar que esse requisito deve ser comprovado por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com a participação dos setores interessados. No caso em estudo, foram juntados processos em maio de 2022 as notas taquigráficas da audiência realizada em 8 de setembro de 2019 pela Comissão de Cultura durante a sétima reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da atual legislatura e se debateu a importância da valorização da tradição da cultura junina no Estado. No entanto, como a comissão precedente não viu óbvies a aprovação do projeto e como entendemos que do ponto de vista do Berto a homenagem a ser prestada é relevante e pode colaborar para a valorização das manifestações e expressões da cultura junina e seus agentes. Portanto, somos favoráveis à sua aprovação. Consideramos que o objetivo do projeto pode ser mais bem atendido e a data da homenagem estiver alinhada à já estabelecida pela lei federal vigente. Assim, sugerimos a emenda ao projeto que o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino seja comemorado em 27 de junho. A nossa conclusão, então, portanto, presidente, diante do esforço, somos pela aprovação do projeto de lei número 161 barra 2019, em turno único, com a emenda de número 1, a seguir apresentada. Emenda número 1, substitui-se no artigo 1º a expressão 1º de junho por 27 de junho. Sala das sessões, deputado Bosco, relator. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei. Antes de chamar o próximo projeto, eu queria dizer ao deputado Bosco que todos nós aqui estamos na torcida pela plena recuperação do seu filho e dizer que a justificativa de vossa excelência ela é extremamente plausível e digo isso também na condição de pai. Recebo o abraço de todos os seus amigos aqui da Comissão de Cultura e aqui da Assembleia. Próximo projeto. Projeto de lei 3.000. Imagina, deputado. Projeto de lei 3.621 de 2022, turno único. Declaro o ano de 2022 como centésimo décimo quinto ano de nascimento de Oscar Niemeyer. Autores, deputado Charles Santos e deputado Mauro Tramonte. Relator, deputado Bosco. A quem questiona se está pronto para emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Faço nesse momento, então, emitir o parecer em torno único do projeto de lei 3.621 barra 2022 desta Comissão de Cultura. De autoria dos deputados Charles Santos e Mauro Tramonte, a proposição em Bíblia declara o ano de 2022 como o centésimo décimo quinto ano de nascimento de Oscar Niemeyer. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela jurisdicividade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Tem agora o projeto a esta Comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 172, parágrafo 177 do Código Interno. A proposição em Bíblia declara o ano de 2022 como o centésimo quinto ano de nascimento de Oscar Niemeyer. A proposição também prevê a inclusão no calendário de eventos oficiais do Estado as celebrações que homenageiam o arquiteto e determina as celebrações já mencionada a norma que dela resulte para os fins de aderência ao Programa Nacional de Apoio à Cultura, Pronac, e a Lei Federal 8.813 de 1991. Constituição e Justiça considerou que a matéria versa sobre instituição de data comemorativa, ainda que prevê no ano de 2022 como data única da homenagem. Desse modo, sua análise de sua análise pautou pelas diretrizes dispostas na Lei Estadual 22.858 de 8 de 1 de 2018, que fixa critério para a instituição da data comemorativa estadual. Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, embora o projeto de lei em comento cumpra os dois requisitos previstos na Lei Estadual 22.858, de 2018, alta significação para os diversos segmentos da sociedade e a realização de consulta pública para que se opine sobre a instituição da data comemorativa, sua redação original continha vícios nos parágrafos 1º e 3º do artigo 1º. Para saná-las, apresentou o substitutivo número 1º. Em relação ao método da matéria, consideramos inegável a importância de Oscar Niemeyer para a arquitetura e para a cultura e, de modo em geral, suas obras, sempre marcadas pela inovação e ousadia, foram reconhecidas em todo o mundo, além de se tornarem partes importantes da história e cultura nacionais. desse modo, entendemos que a homenagem proposta pelo projeto de lei em análise é plenamente justificável, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Diante do esforço, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de lei 3.621 na forma do substitutivo de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, presidente. Em discussão, o parecer encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.117 de 2018 em segundo turno declara patrimônio cultural do Estado o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita de Sapucaí. Autor, deputado Ulisses Gomes e eu sou o relator do projeto Passo a Ler ou o parecer. Projeto de lei empígrafo declara patrimônio cultural do Estado o modo de fazer pão cheio do município de Santa Rita de Sapucaí, o qual foi introduzido na região por imigrantes italianos e reconhecido como patrimônio material do município. Durante a análise em primeiro turno da matéria ponderou-se que a atribuição de declarar determinado bem material ou imaterial como patrimônio cultural é privativa do poder executivo já que esse ato demanda uma série de estudos minuciosos e inventários técnicos próprios da esfera administrativa. Com o intuito de sanar o vice apontado a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de reconhecer como de relevante interesse cultural o modo de fazer pão cheio do município de Santa Rita de Sapucaí. Por seu turno a Comissão de Cultura apresentou a emenda ao substitutivo número 1 com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa. Ao reanalisarmos a proposição entendemos necessário apresentar a emenda ao artigo 2º do vencido em primeiro turno com vistas a tornar mais clara a redação do dispositivo. Diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 5.117 de 2018 no segundo turno com a emenda número 1 ao vencido em primeiro turno a seguir redigida. Emenda número 1 substitua-se no artigo 2º a expressão o modo de fazer pela expressão o modo de fazer pão cheio. Sala das Comissões e a data é em discussão encerra essa discussão é em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Projeto de lei 1424 de 2020 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas Autoria da deputada Beatriz Serqueira Relatoria do deputado Bosco o qual passa a palavra para emitir seu parecer. deputado Bosco pode nos ouvir? Seu microfone fechado Presidente, havia dado um corte e agora retornou. Estou passando a vossa excelência a apresentação do parecer do projeto 1424 de 2020 que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas de autoria da deputada Beatriz Serqueira para que vossa excelência possa emitir o parecer. Ok, estou apto a emitir o parecer presidente parecer para o turno para o segundo turno do projeto de lei 1424 barra 2020 pela Comissão de Cultura de autoria da deputada Beatriz Serqueira o projeto em epígdo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas aprovada aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Cultura retorna agora a proposição a esta comissão para aparecer para segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189 segue anexo a redação do vencido que é parte deste parecer o projeto em análise tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural para Minas Gerais o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas realizado anualmente no município de Chapada Gaúcha no mês de julho em nossa análise no primeiro turno constatamos a importância do encontro para as comunidades envolvidas que realizam uma verdadeira celebração da riqueza cultural de Minas Gerais sobretudo da diversidade das manifestações associadas ao modo de vida dos grupos geraizeiros descritos 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 de forma magistral por Guimarães Rosa em sua obra particularmente no Grande Sertão Veredas não havendo fatos novos que justifiquem mudança nesse entendimento permanecemos favoráveis ao reconhecimento do objeto do projeto em análise diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1424 barra 2020 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno esse é o nosso parecer presidente obrigado deputado Bosco em discussão parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer projeto de lei 2268 de 2020 em segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado mirante do Jacroá no município de Marileia autor deputado Celinho Citrocel relator este deputado aprovada no primeiro turno na forma originalmente passo a leitura aqui do parecer aprovada no primeiro turno na forma originalmente apresentada retorno agora a proposição essa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 do inciso 17º do regimento interno o projeto de lei em estudo tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o mirante de Jacroá localizado no município de Marileia cujo pico do mesmo nome já está protegido por meio de tombamento em âmbito local o decreto número 218 de 2019 do município de Marileia a proposição foi aprovada no plenário no primeiro turno na forma apresentada como discutimos no primeiro turno o valor histórico e simbólico do mirante do Jacroá sua localização estratégica no entorno do parque estadual do Rio Doce e a proteção municipal já otorgada ao pico são elementos que justificam plenamente ampliar o alcance do reconhecimento de sua importância também para o âmbito estadual não havendo fato novo que demande qualquer revisão nesse posicionamento permanecemos favoráveis à aprovação da matéria no segundo turno diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 2268 de 2020 no segundo turno na forma originalmente apresentada este o parecer o qual coloco em discussão encerro-se a discussão em votação o parecer os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado projeto de lei 3.506 de 2022 em segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer a queca produzida no município de Nova Lima autoria do deputado João Vítor Xavier e relator deputado Bosco o qual passo para apresentar o seu parecer ok presidente parecer para o segundo turno do projeto de lei 3.506 barra 2022 desta comissão de autoria do deputado João Vítor Xavier o projeto de lei 3.506 barra 2022 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer queca produzida no município de Nova Lima aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo de número 1 retorna agora a proporção a esta comissão para aparecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo primeiro com o artigo 102 do parágrafo 17 do regimento interno conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189 segue anexo a redação do vencido que é parte desse parecer a proporção e análise na forma aprovada em plenário no primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer o bolo denominado queca do município de Nova Lima ratificamos na oportunidade de reexame da matéria em segundo turno a importância do reconhecimento do valor histórico astronômico do bolo conhecido como queca para de Nova Lima e região independentemente das ações arbitradas pelo poder executivo estadual ao qual compete defragar as medidas administrativas para a proteção dos bens culturais a iniciativa do reconhecimento é um estímulo para que as comunidades envolvidas e o poder público se mobilizem para a preservação da manifestação cultural objeto do reconhecimento diante do exposto somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 3.506 barra 2022 no segundo turno na forma do vencido primeiro turno este este é o nosso parecer presidente obrigado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2.990 de 2021 em primeiro turno assim projeto de lei 1.136 de 2019 em primeiro turno altera a lei número 14.486 de 9 de dezembro de 2002 que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula teatro cinemas e igrejas autor deputado alencar da silveira júnior relator deputado professor Wendel Mesquita na ausência do relator a presidência retira o projeto de pauta por falta de pressupostos regimentais adiante projeto de lei 2.990 de 2021 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a árvore amendoeira situada no município de Jequitonha autoria da deputada Leninha relator deputado cristiano silveira e passo a emitir o meu parecer o projeto em análise tem por objetivo reconhecer no âmbito estadual exemplar significativo de árvore localizada no município de Jequitonha nas margens do rio de mesmo nome da espécie amendoeira com registros que justificariam estimar que ela tenha pelo menos 150 anos a árvore já é referência cultural de toda a região do vale de Jequitonha de acordo com a autora do projeto a rua onde está situada a amendoeira foi a primeira via que surgiu no município de Jequitonha núcleo urbano que já é bicentenário após a instalação de quartel para vigília do rio no local para preservar a memória das famílias que ali vieram a habitar e dos povos originários ainda remanescentes na região portanto a matéria em razão da sua importância para a história local e regional atende aos requisitos de conveniência e oportunidades necessárias à sua aprovação a comissão de Constituição e Justiça avaliou que a matéria preenche os requisitos quanto a sua constitucionalidade legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou mesmo de acordo com as linhas gerais do substitutivo apresentado sugerimos o substitutivo número 2 para ajustar referência ao objeto da proposição adotando fórmula de caracterização mais adequada à natureza do bem cultural em apreço diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.990 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 que apresentamos substitutivo número 2 reconhece como relevante interesse cultural do estado amendoeira situada na rua Elza Mourão às margens do rio Jequitonha no município de Jequitonha Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado amendoeira situada na rua Elza Mourão às margens do rio Jequitonha no município de Jequitonha artigo 2 árvore que trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamento registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 3 essa lei entrevigou na data da sua publicação este é o parecer está em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que o aprovo permanecem como se encontram aprovado projeto de lei 3.221 de 2021 em primeiro turno declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o método de fabricação da cachaça do Vale do Piranga autoria do deputado Gleicon Franco relator deputado Mauro Tramonte na ausência do relator a presidência avoca a relatoria e passa a emitir o parecer o projeto e análise tem por objetivo reconhecer a importância da cachaça artesanal produzida na região do Vale do Rio Piranga para Minas Gerais as práticas de produção da cachaça com base na fermentação natural do mosto do caldo de cana-de-açúcar caracteriza-se e identificam a cachaça mineira de Alambique cujo modo de fazer próprio e especificidades estão instituídos na lei número 13.949 de 11.07 de 2001 que estabelece o padrão de identidade e as características do processo de elaboração da cachaça de Minas e das altas providências também a lei número 16.688 de 11.01 de 2007 reconheceu como patrimônio cultural mineiro o processo tradicional em Alambique da cachaça de Minas produzida segundo o disposto na citada lei 13.949 de 2001 uma das características distintivas da região do Vale do Piranga é a profusão de cachaçarias e destilarias tradicionais nela estabelecidas o autor da proposição em comento pretende com o projeto valorizar e dar a conhecer a cachaça ali produzida estimulando a degustação na própria região produtora o que incentivaria também o turismo regional a iniciativa coaduna-se com as normas existentes com as políticas públicas relacionadas ao tema portanto a matéria atende aos requisitos de conveniência e oportunidade necessários a sua aprovação em razão da sua importância para a tradição local e regional bem como para a gastronomia mineira em sua apreciação do projeto a comissão de constituição e justiça avaliou que ele preenche os requisitos quanto a sua constitucionalidade legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número um que apresentou estamos de acordo com as linhas gerais propostas no substitutivo apresentado mas ainda assim sugerimos o substitutivo número dois para ajustar a referência ao objeto da proposição adotando fórmula de caracterização mais adequada à natureza do bem cultural e a preço diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.321 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número dois que apresentamos substitutivo número dois reconhece como relevante interesse cultural do estado a cachaça produzida na região do vale do piranga a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica reconhecida como relevante interesse cultural do estado a cachaça produzida na região do vale do piranga artigo segundo o bem cultural de que trata esta lei poderá a critério do órgão responsável pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários registro outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 3 ser essa lei entregou em vigor na data da sua publicação esse é o parecer coloco o parecer em discussão encerra essa discussão em votação os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado o parecer passa-se a segunda fase discussão votação de proporções que dispensa apreciação do plenário projeto de lei 3.412 de 2021 em turno único declara de utilidade pública o grupo teatral Quires com sede no município de Unaí autoria do deputado Arlen Santiago parecer pela aprovação na forma substitutiva número 1 relatoria deputado Busco do qual em discussão o substitutivo encerra-se a discussão em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado com a aprovação do substitutivo fica prejudicado o projeto na forma original consulto aos deputados para apresentação de requerimentos para votação em bloco requerimento 11.093 de 2022 requer seja formulado voto de congratulações com volta e aparecido de Miranda pelo brilhante trabalho na elaboração em direção do curta-metragem 10 centavos produção evangelística arcoense realizada em família e que muito contribui para a nossa cultura autoria deputado Antônio Carlos Arantes o requerimento 11.167 de 2022 requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Jamil Raimundo mestre museu pelos 30 anos de honrosos e relevantes serviços sociais e culturais prestados à sociedade de Minas Gerais do Brasil por meio do ensino da arte da capoeira através da Fundação Internacional Artes da Gerais ficagem Autoria Autoria Deputada Ana Paula Siqueira Requerimento 11.176 2022 requer seja formulado voto de congratulações com a banda de música da 4ª região militar pelas primorosas destacadas apresentações que tem divulgado e preservado as tradições patrióticas e castrenses por meio de arte musical militar o que anotece os valores do nosso exército bem como revela as ações dos projetos incentivadores dessa arte aproximando a tropa e a sociedade Autoria Comissão de Esporte Lazeiro Juventude e requerimento 11.273 de 2022 requer seja formulado voto de congratulações com a Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos de Uberlândia pela celebração dos seus 83 anos de fundação Autoria Deputado Léo Portela Em votação aos requerimentos Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 2333 de 2020 Em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que desejarem rejeitar o parecer se manifestem pelo microfone aprovado o parecer de redação final Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento da deputada Ana Paula Siqueira excelentíssima seu presidente da comissão de cultura a deputada que subscreve que a vossa excelência nos termos do artigo 100 em seus 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a importância da tradição da cultura junina para Minas Gerais e homenagear aos grupos de quadrilha junina do estado por ocasião do dia do quadrilheiro junino celebrado na capital mineira no dia 1º de junho em votação requerimento os deputados que desejarem rejeitar o requerimento se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento indago os senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada o presidente pois não deputado Bosco gostaria de apresentar um requerimento de forma aqui verbal propondo aqui que seja formulado votos e congratulações a escola de música maestro Porfírio de Azevedo da cidade de Araxá pelos seus 30 anos que estão sendo comemorados neste ano essa escola de música é uma escola extremamente importante que contribui muito na formação de jovens talentos principalmente no nosso município de Araxá portanto eu gostaria de fazer esse registro e também fazer essa proposição caro deputado caros deputados para que seja então formulado votos e considerações com a escola de busca maestro Porfírio de Azevedo Perfeitamente deputados em votação o requerimento deputado Busco os deputados que desejarem rejeitá-lo que se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata convoca reunião extraordinária para amanhã às 15h15 com a pauta já publicada determina então a lavratura da ata e encerra os trabalhos Uma ótima tarde a todos e agradeço a todos os parlamentares pela presença na reunião de hoje Obrigado